Aqui no Ciclone, olha que brinquedo louco, vai vendo só. Aqui no parque de diversões Tildo, aqui no Ciclone. Olha que vento aqui. O vento aqui está bom, olha que estou subindo. O vento aqui está bom. O que é isso? O bagulho fica inclinado, vai ver muito da hora O bagulho tá inclinadão, tio Mas é show de bola Fui, até mais O bagulho tá inclinado